A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual será o tema da coluna de hoje? A coluna de hoje chama a atenção para um aspecto muito importante dos envolvimentos do governo do presidente Jair Bolsonaro e os seus efeitos para a qualidade da democracia. A semana que passou evidenciou novos aspectos do que eu chamaria uma percepção de risco e instabilidade política representada por comportamentos do governo, especialmente do presidente Jair Bolsonaro e de alguns dos seus ministros. O primeiro sinal disso foi a maneira como foi provocada a demissão do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, o economista Joaquim Nevi, presidente da República, antes mesmo de ter conversado com o ministro da Economia que nomeou Joaquim Nevi e antes mesmo de ter conversado com o executivo do Banco, disse de público que a cabeça do presidente do Banco estava a prêmio, criando uma situação que levou inevitavelmente à demissão de Joaquim Nevi. Essas atitudes do governo causam que tipo de consequências ao país, professor? Eu diria que a reação do ministro da Economia, Paulo Guedes, com relação ao relatório da reforma da presidência que foi apresentada à Comissão Especial, que examina essa reforma na Câmara dos Deputados, pelo deputado Samuel Moreira do PSDB, a reação de Paulo Guedes também leva a essa instabilidade. O ministro da Economia disse que o texto divulgado na quinta-feira, ao ceder a privilégios que ele considera que ocorreu de funcionários públicos, do governo federal especialmente, mas do Legislativo e de outras áreas, isso teria levado a um abortamento da proposta da reforma da presidência. Em fato, o relatório de Samuel Moreira retira alguns pontos que o governo tinha apresentado, como, por exemplo, regras para o benefício da prestação continuada, chamado DTC, pago a idosos em situação de miserabilidade, e também a situação da aposentadoria dos trabalhadores rurais, que tinha sido considerada inadequada por muitos deputados. Ao mesmo tempo, o relatório deixa de lado a proposta de capitalização para a nova presidência, que foi proposta por Paulo Guedes, e também deixou de fora estados e municípios. Pode-se criticar alguns desses aspectos, mas a ideia de que, imediatamente, a uma decisão da Comissão Especial, que ainda nem sequer votou o relatório, haja uma reação tão dura do ministro da Economia, levou a que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tivesse uma reação imediata. Ele disse que o governo, na verdade, é uma usina de crise. Vai criando crise a cada momento, cria instabilidade. Isso dificulta a aprovação das reformas e, ao mesmo tempo, tem um reflexo sobre a economia, coisa que alguns especialistas estão dizendo. No caso da economia brasileira, diante da recessão da ausência de medidas de retomada, vai crescer e, em meio a toda essa confusão, vai ter um crescimento de apenas 0,5% em 2019, o produto interno bruto. A questão a considerar aqui é que esse método de dirigir, de fazer, de governar, em que há esses avanços, recursos, erráticos, o tempo todo, ao criar instabilidade, tem reflexos sobre as próprias políticas que o governo quer adotar e, ao mesmo tempo, tem reflexos sobre a economia e outros setores de funcionamento do Estado brasileiro. É preciso levar em conta, por exemplo, da mesma maneira dessas questões anteriores que eu mencionei, a reação que o presidente da República teve à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a criminalização da homofobia. Uma decisão que foi tomada por uma grande maioria no STF. O presidente considerou inadequada, equivocada a decisão do Supremo. Quer dizer, nem sequer leva em consideração que esse é o papel da Suprema Corte do país, tomar decisões de aspectos que não estejam devidamente constitucionalizados. E isso passou por um grande debate, inclusive levando em conta a opinião dos especialistas. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto, indicando como esse caráter errático de comportamento do governo tem efeito sobre a própria estabilidade do governo. Dessa maneira, ao invés de coordenar e criar condições para aprovação das suas reformas, entra em permanente conflito com alguns dos poderes republicanos importantes, como são o Legislativo e o próprio Supremo Tribunal Federal. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu sou Sandra Capomaccio e você ouviu o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.